Mas antes, falando em esporte, bora malhar! Nosso time aqui também tá estrelado, né, Poli? Bom dia, meu amor! É sempre estrelado, né? Oi, Gabi, bom dia! Bom dia, bom dia, Poli! Tá bem, Gabi? Tô me recuperando, tô... Probleminha no estômago, mas tá tudo nos conformes. Sabe o que vai ser bom hoje? Porque eu montei uma aulinha de dança diferente. Nós vamos ficar em pé, mas quem tá em casa é pra quem não consegue dançar. A gente vai fazer uma dancinha daqui pra cima hoje. Ah, que ótimo! Tipo eu na balada, né? É, se você quiser ficar em pé e mexer seu pé por conta, é... A dança é sua. Mas é uma dança pra quem? Não consegue dançar, não consegue levantar e acompanhar os passinhos. Pra quem tem dificuldade de fazer movimento com as pernas, pra quem é cadeirante, pra... A gente sabe o que eu tô pensando? Pra quem tá iniciando no exercício agora? E na Márcia Guiducci, nossa telespectadora. Nossa, verdade! Que é uma boa pra Márcia também. E todo dia tá aqui acompanhando a gente. Márcia, essa aula é pra você, meu anjo. Agora eu vou exagerar um pouquinho. Essa aula é boa também pra quem fez a nossa aula de terça-feira e ainda tá com as pernas. Meu Deus! A gente recebeu um monte de mensagem do povo falando, tô com a perna dolorida! Que delícia, né? Minha avó, minha avó, tá lá em casa e falou assim ontem. Vamos começar então. Ai, minha perna, tô doendo, tá? Ai, mas a ideia é essa, né? Dorzinha do bem, a dorzinha é gostosa. É isso. Vamos começar? Então, ó, lembra, daqui pra baixo você mexe se você quiser. E a gente vai mexer o ombro aqui, ó. O outro lado são quatro. Quatro, três, dois. Acelera desse lado, ó. Quatro, três e dois e um. Quatro, três e dois e mais. E quatro, três e dois e o outro. Agora alterna o estalinho assim, ó. Ó, só no drama. Ah, você viu que dá pra fazer charme mesmo sem dançar, dançar de pé assim, né? Ó, quatro, três, dois, um. Agora quando a gente acelerar, no quarto a gente estala o dedo, ó. Quatro, três e dois e um. Quatro, três, dois e três. Quatro, três, dois e um. Hã, alterna esse. Hã, e aí é só no charme. Você vê que já mexe o bracinho. A gente já tá aqui, ó, só dramatizando. Quatro no ombro. Quatro, três. Esse é aquele dia que você vai pra balada e tá cansado, pro baile, sabe? E aí você fica só na mesa aqui, ó. No charme. E acelera. Quatro, três e dois e um. Quatro, três, dois, um. Quatro, três, dois. Agora é o momento drama queen, assim. Ó. Passa a mão. O outro lado. Puxa as duas mãos pra dentro. Joga assim, ó. Oh. Olha que charme. De novo, passa. Drama. Pra dentro, pra dentro. Ei. Sim. Dá pra melhorar? Faz assim, ó. Passa o ombro. Passa o ombro. Aí fica aqui, ó, e abre. Lá em cima. Puxa no meio. Ai, passa o ombro. Uou. É charme. E aí? Sobe, ó. Vocês viram que a gente tá bem sensualizando hoje, né? Quinta-feira é quase sexta. Quase sexta. Adoro. Que dia. Não é? Lembra do ombro? Faz, ó. E o outro. Tá feliz hoje, né, Gado? Acelera. Quatro, três e dois e... Ei, quatro, três, dois, um. Eu tenho recebido mensagens da galera que não consegue fazer as coisas em pé. Alterna o bom, ó. E aí eu decidi hoje fazer esse... Ótima ideia. Essa brincadeira especial. Ótima ideia. Ótima ideia. Tem quatro ombros, ó. Quatro, três, dois, troca. E trabalha o abdômen bom assim também, hein? Trabalha o abdômen. Tô sentindo. Se a gente focar nele, ó. Sabe uma coisa que é importante? Toda atividade física que a gente for fazer, foca no abdômen porque a gente usa ele pro tempo todo, ó. Drama, drama. Você vai fortalecendo o core. Fortalecendo o core. Tô aprendendo. É isso. Né, Bruno? Agora faz devagar aqui, ó. Pra dentro. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Mais duas. Dentro. Fora. Sim, lembra como faz? Joga aqui, ó. Faz um charme. Faz um charme. Agora abre o braço. Vem dramático. Puxa pro meio assim, ó. De novo, de novo. Uou. Bramou, bramou. Sinalizando. Sinalizou? Entrai. Muito bem. Boa. Deu pra dar uma esquentadinha, vocês sentiram? Achei ótimo. E mesmo pra quem tá sentado, essa movimentação aqui, ó, trabalha bastante o abdômen. Exato. E mesmo pra quem quer fazer isso em pé também, que pode estar em pé, fica na... Dobra o joelho um pouquinho que você tá ativando toda essa parte. Tá trabalhando tudo, é. Tipo, não tem ruim, gente. Aqui a gente faz isso pra todo mundo. É isso. Vamos pra segunda? Bora. Vocês jogam basquete? Nossa, eu já joguei mais um. A gente vai jogar basquete hoje. Com as crianças eu jogo. Então pronto, pega a bola. Você aí em casa também. Pega a bola. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá? Pega a bola que é bem dramática. A gente vai jogar hoje. Vai fazer charme ainda e vai fazer sexta também. Tá bom. Tá temático, né? Do Michael Jackson tomando. Fica aqui, ó. É. Você viu? Pegou a bola, agora você vai fazer assim, ó. Finge que vai e aí dribla. Ó. Finge e dribla. Oi! Quero mais. Finge e dribla. Isso tudo você faz sentadinho no seu sofá. Você não precisa estar em pé. Bora? Aí nesse momento aqui você passa a bola pro seu colega e faz só um charge, ó. Quatro, três, dois, acelera, ó. Dois, parou. Dois, de novo. Quatro, três, dois, acelera. Dois, parou. Dois, pega a bola, ó. Finge e vem. Passa. De novo. Finge. Você engana. Mais. Finge e engana. Mais. Finge e... Agora o refrão você faz assim, ó. Tira uma onda. Tira uma onda. E aí, ó, só a pouca falar. Agora tira a onda. Aí você nessa hora recebeu a bola. Bate a bola assim, ó. E faz assim, tá? Ó. De novo, ó. Bate a bola, bate a bola. Cesta. Tudo bem aí? Tudo bem, tá tranquilo? Pega a bola de volta. Pega a bola. Agora você vai atingir um pouco mais, ó. Ah, agora vai rapidinho. Bom, joga. Ó, joga. Viu? Dá pra gente melhorar até sentado. Joga. Ei. Joga. Ei. Joga. E... É simples. Joga. Sim. Joga. Tira a onda. Tira, tira a onda. Você enganou. Agora bate a bola e faz a cesta. Rol. Bate, faz a cesta. De novo. Tira a onda. Tira a onda. Faz a cesta. Bate. Ei. Mais. E... Ó. Você já fez várias cestas. Já tá ganhando o jogo, né? Tem que ver se a gente tá acertando, né? Jogando a gente tá agora. Acertando eu já não sei. Então, na verdade, a bola é sua, né? É. A bola é minha, eu mando no jogo. Eu posso quantas cestas eu quiser. Tô fazendo. Tudo bem até aí? Boa! Boa! Bom, jogamos basquete, já estamos aquecidos. Jogamos basquete, já estamos aquecidos. Já temos mais uma, diretora? Já temos? Agora, esse final aqui, a gente trabalhou bastante ombrinhos, trabalhou bastante essa parte. Então, a gente vai fazer uns exercícios dinâmicos pra relaxar essa parte. Tá bom. Principalmente pra quem fica sentado e às vezes tem dor. Aham. Tudo bem? Então, assim, ó. A gente vai começar jogando o ombro e a orelha um pertinho do outro. Isso! Muito bem. Agora, afasta o braço assim e faz, ó. Dois, três, troca o lado, ó. Você viu que eu tô temática hoje, né? Troca. Três, dois, um, quatro, três, dois. Agora, alonga atrás assim, ó. Eu vou ficar de costas. Puxa o braço aqui, ó. E puxa ele o máximo que você puder. Tudo bem? Joga a cabeça pro lado contrário, ó. Ó como puxa. Gostosinho, né? É isso. Troca o braço. Puxa o outro braço. Puxa o máximo que puder e joga a cabeça pro outro lado. Vai como estica bem, né? Não é? Puxa o braço assim. Puxa bem. Agora, eu vou ficar de lado. Olha pra mim. Você vai empurrar o queixo no peito e o queixo no terno com as mãos aqui atrás. Queixo. 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 É isso. Fica no peito e põe a mão atrás. Puxa. Olha pras minhas costas. Retinhas, alinhadas e ombro pra trás. Aí você pode dançar, se quiser também. A gente ainda tá no clima. Faz o que agora? Palma da mão. Palma com palma assim, ó. Põe embaixo do queixo. E empurra lá pro teto. Empurra. Tá delícia, tá gostoso. Agora a gente vai fazer um exercício pra relaxar os ombros. Olha pra mim. Inspira e puxa o ar. Solta com tudo. Vamos. Soltei. É isso. Inspira. Mais. Gira o ombro assim, ó. Gira. E gira. Bem grandão. Faz um movimento bem amplo pra relaxar. Outro lado. Agora volta o movimento. Volta. É isso. Se você sentir dor nos ombros e no pescoço, essa aulinha é pra você. Cruza aqui, ó. Alonga lá atrás. Tudo bem até aí? Agora a gente vai descer no tronco. Se tá sentado, desce o tronco também. Alinha as costas. Joga o braço mais alto que puder. Vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. E aí mesmo sentado, solta os braços e solta lá no chão. E empurra assim, ó. As duas mãos lá pra baixo. Alonga os ombros pra baixo. Solta a cabeça. Relaxa. Vem desenrolando devagar. Subiu, subiu, subiu. Agora dá aquela soltadinha assim, ó. Se você tá sentado também pode. Se você tá em pé, olha pros nossos pés aqui, ó. Você solta pra não torcer o joelho. Esse movimento é gostoso porque dá uma relaxadinha e faz aquele movimento de torção na coluna pra tirar aquela tensão. Quatro, três, dois, um. E o mais importante aqui pra sua lombar agora, ó. Alonga lá na lateral. Estende o braço de cima. Esse ombro aqui, ó, você vai jogar pra trás e vai abrir bem feito. Alonga, alonga, alonga. Olha lá, olha lá. Ai, eu ouvi isso. Troca o lado. Que lindo. Alonga, alonga. Ombro pra trás. Estende. O pessoal do switcher que fica muito sentado, ó. Faz esses exercícios que ajudam muito. Volta, volta. E aí vai espreguiçar. Alonga lá no alto. Inspira. Solta o ar. Vamos fazer um exercício comigo? Puxa o ar. E aí você vai pensar que toda energia positiva e coisa boa entra. E quando você solta, você vai mandar tudo que for cansaço, negativismo, ir embora. Vamos fazer? Então puxa o ar assim, ó. Solta o ar, ó. De novo, vem. Positivo, entra, coisa boa, manda embora. De novo. Muito bem. Oh, que delícia. Muito bom, Paula. Muito bom. Eu amei a reanimação, Mati. Sabe por quê também, gente? Tá toda animadinha assim? Tem um aninho novo começando hoje, né, Matheus? Parabéns, querido. Tá virando maior de idade. Pode tirar a carta agora. Dezoitinho, Mati. Dezoito de gazeta, né, meu amor? Mati, parabéns. Feliz ano novo. Obrigada por tudo. Você sabe o quanto eu adoro você, o quanto a gente admira, o quanto é bom ter você aqui no estúdio todos os dias. Parabéns. Parabéns, meu amor. Felicidades, viu? E a galera fez uma coreografia de parabéns. E seu de um bonitinho? Tô toda animadinha com a Ana ali. A Ana tá mostrando o gingado também. Gostei, viu, Ana? Vermudinha na semana que vem, Mati. Muito bom. Agora, seguinte. É o seguinte. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. Sem falta. Terça-feira a gente vai trabalhar bracinhos, tá? Bracinhos? Porque a gente trabalhou perninhas na terça, que está todo mundo com ó. Precisamos pegar algum acessório, um pacote de arroz. Sim, pacotinho de arroz. Tá mais barato comprar pezinho do que um pacote de arroz, ultimamente. Melhor investir no material. Garrafa d'água. Se tem garrafa vazia, põe areia dentro. Terra. Pedrinha. Já ajuda bastante. Veda com uma fita. Tá. Já é óbvio. Verdade. Faz um pezinho bom, né? Faz. Legal. Arroba treinando com pole. Você segue no Instagram, você acompanha no YouTube. Tá sim de aula boa pra você. Inclusive as aulas daqui, ela coloca no canal dela depois. Se quiser fazer de novo a aula, de repente de manhã rola aquela preguiça. Ah, meu horário de exercício é tarde. Não tem problema. Vai lá depois no YouTube. Segue, inclusive o nosso também tem, no Revista da Manhã. E faça a aula. O importante é não ficar de fora, não é isso, minha querida? Yes. Treinando com pole em todos os lugares. Pole com dois L e Y. Dois L e Y igual uma bonequinha. É, só o nome, né? Um bom fim de semana pra vocês, amor. Um grande beijo. Obrigada. Beijo, até terça.